Olá! Hoje o vídeo vai ser sobre um filme, e indo um pouquinho mais além, sobre o preconceito que está arraigado em uma sociedade que se diz avançada e moderna. E eu estou falando de Praia do Futuro, filme nacional que ficou conhecido pelas cenas de amor entre dois homens. Eu confesso que eu fiquei com vontade de ir assistir a Praia do Futuro mais por causa da polêmica do que por qualquer outro motivo, porque você sabe que polêmica é o meu segundo nome. Mas eu me surpreendi muito, porque o que eu vi no cinema foi um filme muito bonito, de muito bom gosto, com metáforas super inteligentes e que traz uma mensagem implícita bem bacana. No filme, o personagem do Wagner Moura é um salva-vidas que acaba se envolvendo com um alemão de passagem pelo Brasil e embarca para a Alemanha com ele. Chegando lá, ele fica surpreso com o quanto ele se sente em casa, porque é um lugar onde ele pode ser ele mesmo, sem amarras, sem julgamento e sem ter que esconder a sua orientação sexual sob uma aura de macheza que se espera normalmente de um salva-vidas. E em meio a esses questionamentos, o filme também mostra algumas cenas quentes entre os dois personagens. Mas sabe quando você sente que estão fazendo muito barulho por nada? Pois é. O Aue com essas cenas foi tão grande que eu estava esperando chegar no cinema e ver um filme repleto de cenas de sexo. E não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Todas as cenas de sexo estavam totalmente contextualizadas. Ela tinha uma razão de estarem ali. Não são muitas cenas. São duas cenas de sexo mais explícito entre os dois personagens e duas cenas curtíssimas de no frontal. E o restante são apenas cenas de amor, de afeto. Cenas comuns a qualquer casal. E que se fossem protagonizadas por um casal heterossexual, eu garanto que se participariam totalmente despercebidas. Porém, aparentemente, não são todas as pessoas que se sentem assim em relação. As cenas de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Porque esse filme está sofrendo muita rejeição, inclusive com o direito a pessoas abandonando a sala de cinema no meio do filme. Porque se sentem ofendidas com as cenas de sexo gay e com a viadagem explícita, conforme eu li em alguns comentários de mau gosto na internet. Isso é muito irônico porque é justamente disso que o filme trata. O filme fala da fuga, do preconceito e da intolerância. Que neguem o quanto quiserem negar, mas são ainda um fato da nossa sociedade. E é desse país que acha super normal ter preconceito. Que acha super normal discriminar as pessoas com base em suas orientações sexuais. De que o personagem do Wagner Moura foge para nunca mais voltar. Esse sentimento de fuga, inclusive, aparece em diversas metáforas com o mar. E tem uma passagem muito linda em que o personagem do Wagner Moura comenta que ele não fugiu, ele apenas voltou para casa. Para um lugar em que ele não precisa se esconder para se sentir em paz e nem precisa mergulhar para ser livre. E eu achei isso tão, tão, tão bonito. Praia do Futuro, na verdade, não é um filme sobre sexo gay. Ele é um filme sobre o amor, sobre fuga, sobre reencontrar a si próprio e sobre buscar a felicidade. Mesmo que não seja aquela felicidade de comercial de margarina. E é uma pena que as pessoas simplesmente não consigam enxergar dessa forma. Eu vejo muitas pessoas falando por aí que não, elas não são homofóbicas, não são preconceituosas. Elas apenas não são obrigadas a ver cenas de sexo gay. Ou ainda, que elas respeitam, mas que não são obrigadas a aceitar. Como se isso dependesse da aceitação delas para ocorrer. E se você é uma dessas pessoas, você pensa assim, sinto te dizer, mas você é homofóbico, sim. E é preconceituoso, sim. Pra mim, a liberdade é o bem maior de todo indivíduo. E eu fico extremamente triste de algumas pessoas se acharem acima do bem e do mal. E se julgarem no direito de tolir a liberdade do outro. Simplesmente porque ao invés de amar pessoas do sexo oposto, elas amam pessoas do mesmo sexo. E não, ninguém está dizendo que as pessoas são obrigadas a assistir a um filme com temática gay. Elas não são. O que elas não podem fazer de maneira nenhuma é desejar que tais filmes não existam e que os gays não tenham representação. E não se engane, quando as pessoas criticam Praia do Futuro ou qualquer outro filme com temática homossexual. Por conta de cenas de sexo, na verdade, o que elas estão querendo dizer é justamente isso. Que não toleram que se dê representação aos gays e que não toleram que eles sejam vistos com naturalidade. Porque aos olhos dessas pessoas, o que eles fazem não é natural. Quer dizer, tudo bem ser gay, agora andar de mãos dadas e se beijar em público não pode, porque aí já é vandalismo. É como o próprio diretor do filme declarou. Filmes com violência, com sangue, com cenas de morte e assassinato, tudo bem, ninguém vê problema. Agora um filme que traz uma história de amor não pode, porque é tabu. Sério, isso tá muito errado e só nos prova que a gente ainda precisa evoluir muito. Enfim, seja para distrair, seja para refletir ou apenas para ver uma história bonita nas telas, eu recomendo muito que você assista A Praia do Futuro, porque o filme é fantástico e eu amei demais. Se você já assistiu, conta pra mim o que você achou. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. E se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!